Emília nunca contou a ninguém que já conhece Vitória. Então é no sul que você vive, Vitória Aventura. E essa relação misteriosa é o motivo de seu grande interesse na região de Bela Rosa. Eu cada vez me encanto mais com a ideia de ter uma vinícola no sul. Alguém desconfiou de alguma coisa? Não, Vitória vai ter uma surpresa total. Agora eu vou até o fim. Hoje, além do tempo.